Eu sou o Pissotão que fala, ô borrazão, cadê meu amigo Júlia de Silva, hein, Rádio de Sáquia Pires? Pé, 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 a chegada vem aqui, só que eu saiba que passei, foram dois anos de paz, dificuldade em frente, Vou falar bem contigo, pra todos aqui presentes, quando meu pai me criou, me fez força um pé, bem, todos tentam, aprenda aos alzinhos, parem de falar de mim, na vida quem nunca é Deus, agora faz isso com atenção, as palavras que te digo, era bem o coração, Eu sou o Pissotão que elevo, prido Cambajaral, eu sou o Pissotão, eu sou o que faço, pelo Pissotão que elevo, brido Cambajaral, eu sou o Pissotão, eu sou o que faço, não sou o que faço! Bem, eu sou o Pivotão! Pra chegar até aqui, só até sabe que passei Foram dois altos e baixos, dificuldade de empreender Vou falar bem contigo, pra todos aqui presente Quando meu pai me criou, me fez com as competentes Todo mundo tem um amor, aprende aos alceios Parem de falar de mim, na vida que nunca é Deus Agora parem e estudos como a versão, as palavras se indivíam Eu tenho uma nação, eu não sei, eu só me elevo Eu sou o que eu falo, eu não sei, eu só levo Eu sou o que eu falo, eu sou o que eu falo Vai Ligão, vai, 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 vai O evento vai ouvir direto do recensear moreno Ou como quem não ferra forte pra todo Brasil Pra todos as mulheres, foi isso no Brasil E mais ou menos assim, ó É Pé de Malvinha, menino Vai, vai